O que eu mais gostei da YouLiving, o que me fez vir morar aqui, é porque eu sempre fui uma pessoa que gostei muito de interação, de conhecer gente nova. Entrei na YouLiving porque ela foi um meio encontrado com maior praticidade, agilidade. Tem um shopping Pátio Paulista aqui, você atravessa a rua, você já chega na Paulista, tem um monte de coisa pra você fazer. E eu escolhi morar no Living primeiro pela localização, aqui eu tô super perto do meu trabalho, 10 minutos. E também porque tô na frente do aterro, a vista aqui é maravilhosa. Todo o trâmite foi feito online e eu conversei com a pessoa que me vendeu o espaço de forma online, o contrato se assina online, é tudo muito simples. Tem todo um processo pra você chamar alguém pra cá, tem todo um cadastro que você tem que fazer, tem até a questão da digital pra você entrar, e principalmente também o cartão, é só você que entra no seu quarto. Tem uma amizade com o pessoal da recepção, o pessoal que trabalha aqui, que tá sempre prestando atenção pra gente. Se tem alguma ajuda que você pede, manda um WhatsApp lá e o pessoal vem e ajuda, então, tipo, é amigo, nem pra falar que é funcionário, assim. Morar na YouLiving pra mim é uma sensação de morar sozinho, mas ao mesmo tempo morar com uma família. Morar na YouLiving pra mim é um sentimento maravilhoso, que muito mais do que o prédio oferece, são as conexões que criamos aqui dentro. Aqui criei momentos incríveis, histórias maravilhosas, amigos maravilhosos, que eu tenho certeza que eu vou levar pra vida toda. Eu adoro morar aqui porque a gente conhece muitas pessoas de vários lugares diferentes. Então você consegue fazer uma amizade fácil com a galera e marcar os meus rolês. Eu quero interagir com as pessoas que moram aqui. Aqui não só tem brasileiro, também tem um monte de estrangeiro. O que é bom é que, cada semana, YouLiving met em place des projetos, des soirées, que isso seja autour de cinémas ou de soirées à thêm, com os estrangeiros ou os brasileiros que vão descobrir a comida ou outros, aos franceses ou aos outros estrangeiros que estão aqui. Então, é muito legal de poder se reunir e de poder discutir da cultura. Os brasileiros são muito amizados e muito amizados com as pessoas, então é muito simples de se fazer amigos aqui. Todo final de tarde a gente vai jogar vôlei, isso é, tá marcado já, se você chega e começa a jogar. Fiz muita amizade assim também, tenho co-working. Chegar, ter uma cama, ter um sofá, ter uma mesa de escritório, uma cadeira, enfim, isso é muito bom pra nós. A única coisa que eu precisei trazer foi minha roupa, as coisas que eu ia usar aqui, e também, principalmente, a cozinha, que é a parte mais importante pra mim, porque eu amo cozinhar. E devido às áreas comuns serem bem grandes, eu consegui, principalmente, ter uma grande ajuda nesse acesso ao ter o meu cachorro. A Rath, eu moro acompanhado com a minha filha, que eu chamo de filha, que é a cookie, uma mini-salsicha. Nós compartilhamos o meu quarto, eu tenho um quarto com varanda aqui, porque ela, meio-dia, está tomando sol na varanda, e eu estou estudando no meu quarto. Bom, eu costumo frequentar as festas que tem aqui, as programas que tem focado para os moradores, comemorações, aniversário da galera. A gente estudia um de Eurocopa, com pizza e tudo mais, e também o Coutuberfest. E também, além disso, tem eventos corporativos, eventos para estudantes, pensando no futuro das pessoas que estudam aqui. Você conseguir viver uma experiência aqui na ULiving completa, não só com as pessoas com quem você mora, e não as pessoas que também trabalham aqui.